...seguidamente um tema que foi também gravado por Zeca, embora vá ser cantado numa outra interpretação, uma outra interpretação mais antiga do tempo, Canção da Beira Baixa. Era ainda pequenina, era ainda pequenina, acabada de nascer, acabada de nascer. E na mal abria os olhos, e na mal abria os olhos, já era um mar de ver, acabada de nascer. Quando eu já for velhinha, Quando eu já for velhinha, acabada de morrer, Acabada de morrer, Olha bem para os meus olhos, Olha bem para os meus olhos, Sai vida ainda teão de ver, Acabada de morrer, O rei